Sejam todos muito bem-vindos. Aqui todo mundo chega e se sente em casa. Já, já, já tá lá, ela já tá comandando. Pra competir e brincar. Sempre com boa música e convidados mega especiais. Nossa, estamos tendo a honra de receber a Poliana Moça aqui nos Pontinhos. Domingo Após, Eliana. Programa Silvio Santos. Programa Silvio Santos.